Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é aquele vídeo de perguntas que você tem vergonha de fazer. Eu abro uma caixinha lá nos stories do Instagram pra vocês me mandarem essas perguntas e aí eu seleciono ali as perguntas que mais se repetem ou as perguntas que eu olho e falo assim, cara, essa pergunta aqui é interessante, vale a pena responder lá no YouTube. Na verdade, todas essas perguntas eu não respondo lá no Instagram, eu sempre respondo aqui no YouTube. Vai lá, me segue no Instagram, quando eu abrir a caixinha de perguntas, você me manda lá na caixinha de perguntas. Não adianta me mandar na DM, porque eu só pego as perguntas que estão na caixinha de perguntas e aí você precisa ficar atento lá pro dia que eu botar a caixinha, você mandar a tua pergunta e aí pode ser que eu selecione ela aqui pra botar no vídeo aqui no YouTube, beleza? Então, se você curte esse estilo de vídeo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. E aí, ó, estou ouvindo barulho de tabus sendo quebrados. O vídeo de hoje, segura, vamos nessa, aperta o cinto e vambora. Primeira pergunta que eu separei foi, o que você acha de na hora H do homem hétero que gosta de ser chupado no ânus? Provavelmente a vizinha que se ouviu eu falando isso deve estar apavorada e eu aqui junto de a minha cara pra sair ali depois. Mas tá tudo certo, vamos lá. A questão é, o cara tá confortável com ele mesmo. Então, se isso é uma coisa que vai dar prazer a ele, vai ser confortável pra ele fazer, não é uma coisa que depois psicologicamente ele vai se sentir mal, ele mesmo vai se julgar e ele vai se condenar. Então, pode ser uma prática que ele tem ali no momento, mas que depois ele vai meio que se julgar e se sentir mal por aquilo. Aí eu acho que não vale a pena. Mas se é uma coisa que ele tá totalmente confortável com a questão da sexualidade que ele tem e isso não afetar o psicológico, não afetar a maneira com que ele se vê e ele se sente, eu não vejo problema nenhum. Principalmente também, né, a questão da parceira dele ali, né, da mulher que ele tá tendo a relação sexual, se ela se sente confortável em fazer isso. Algumas palavras, gente, eu vou dar uma cortada aqui pra falar no vídeo, porque senão o YouTube tira a monetização de vez do vídeo. Mas vocês já vão estar entendendo o que que é. A questão é, ele tá se sentindo confortável com ele, com a sexualidade dele e, obviamente, a parceira ali dele tá totalmente confortável pra fazer aquilo também. Segunda pergunta que eu separei aqui foi, na hora de perguntar a sexualidade de alguém, caso esteja em dúvida e com curiosidade de saber? Ficou meio confuso aqui a questão da pergunta, mas eu consegui entender e eu acho que vocês também, né? Quer saber, tipo, tá curioso pra saber a sexualidade de alguém? Como que ele faz? Primeiro é o seguinte, ter curiosidade da sexualidade de alguém, eu acho que a gente meio que já passou dessa fase, sabe? De ficar nessa dúvida, tipo, ai, será que é só pela curiosidade? De, tipo, ai, vou lá, pergunto, não pergunto? E aí, na hora de chegar e falar assim, ah, sei lá, qual é a sua condição sexual e tal? Eu não acho que é uma coisa que deva ser perguntado por curiosidade. Eu, cara, no meu trabalho, eu lido com muitas pessoas. Muitas pessoas e, assim, tem pessoas de diversos tipos de orientação sexual. E, assim, pra mim, pouco importa, tanto na questão profissional, quanto na questão de amizade. Pouco tá me importando qual é a condição sexual daquela pessoa. A não ser que seja, às vezes, sei lá, tô num barzinho ou numa festa, numa situação, sei lá, tem uma menina que me atrai, aí eu tô afim de ficar com ela. E aí, pra mim, importa saber, mas o que eu vou fazer? Eu vou chegar nela pra falar, enfim, né, ter toda aquela conversa ali do flerte. E aí, naturalmente, eu vou saber qual é a condição sexual dela. Então, ali na hora do flerte, você vai saber o que que é. Porque é uma coisa que, de fato, naquele momento, é importante. E é interessante, né, você saber se ela vai te curtir ou não. Mas, na questão da curiosidade, ao meu ver, não tem sentido nenhum. Se você é o tipo de pessoa que fica nessa curiosidade pra saber a condição sexual de outras pessoas, cara, para pra refletir e aí começa a cuidar mais da tua vida do que querer cuidar da vida dos outros. Perde teu tempo tendo outras curiosidades que vão, de fato, acrescentar alguma coisa na tua vida. De que vai acrescentar na tua vida, de repente, você saber se fulano A, B, C, qual é a condição sexual dele, a não ser que seja uma pessoa que você esteja interessada. Sei lá, se você é gay e aí você tá afim de um cara e aí você tá na dúvida, né, você quer tá afim dele e você tá na dúvida, a minha sugestão é parte pro flerte. Se o cara for gay, beleza, vai dar um match. Se ele for gay e tiver afim de você, vai dar um match. Se ele for hétero, na hora do flerte ali, o cara vai te falar. E aí, se você chegar e falar, ah, mas eu tô na dúvida, vai que o cara acha ruim, vai querer me agredir. Pô, se você ver que o cara tem esse estilo de achar ruim te agredir, posso tá falando dentro da minha bolha aqui, tá, gente? Mas pode ser que ele não seja gay, que ele seja hétero. Então, eu acho que não vale a pena tu ir lá perguntar. Quando um cara chega pra dar em cima de mim, eu, na mesma hora, tipo, levo de uma maneira esportiva e tal, dependendo da forma que for, eu falo, pô, cara, essa não é minha praia e tal, não curto, mas, pô, beleza e tal, é isso. E, às vezes, fico amigo do cara ou então não e é isso. Depende também da situação, né? Eu acho que a gente tem que ter a mente um pouco aberta nessa situação pra responder esse tipo de perguntas e, na questão da dúvida, eu acho que a curiosidade por curiosidade não faz sentido. Terceira pergunta que eu separei aqui foi, antes de responder essa pergunta aqui, lembrando que eu não sou nenhum profissional da saúde, quando vou responder esse estilo de pergunta aqui no canal, eu troco uma ideia com os amigos meus que são profissionais da saúde. Tem um médico, que, quer dizer, na verdade, ele tá quase médico, né? Ele tá no último período de medicina, tá quase se formando, acho que ele se forma no fim desse ano, e aí, enfim, tem uma dermatologista, tem uma fisioterapeuta e tem também uma enfermeira. Então, troco uma ideia com essa galera, pego aqui, formulo a resposta pra vocês, sem aqueles termos técnicos, então, trago essas respostas, beleza? Então, vamos lá. Até que ponto não ser circuncidado pode atrapalhar uma relação sexual? Ela vai atrapalhar até o ponto que ela for dificultar ter essa relação sexual. E o que seria esse dificultar? É a questão de você sentir dor, porque dor e relação sexual não é uma coisa que tem que tá, né, entrelaçada. Não, se tá doendo, vai dar uma olhada, porque tem alguma coisa ali que pode ser melhorado, e alguma coisa ali que, de repente, não tá muito certo. Então, dor não é uma coisa que você deve sentir. E aí, se a questão de não ser circuncidado te causa dor na hora da penetração, porque, né, na hora que você vai penetrar, se você não tá circuncidado, tem a questão do anel, pode ser que esse atrito da... Ficou engraçado isso, né? Pode ser que na hora do atrito da penetração, a questão da pele repuxando ali, e o anel que tem, né, anel que tem da fimose, por não ser circuncidado, pode ser que cause um desconforto e uma dor. Aí, é interessante você procurar um urologista pra poder ver como que você pode melhorar isso. De repente, pode ser que ele receite, dê o diagnóstico que você precise fazer a operação de fimose, ou pode ser que não. Tem algumas outras coisas que você pode fazer ali pra melhorar isso. E num caso mais extremo, é de você ter sangramentos na hora da relação sexual. Então, o homem também, você não deve ter sangramentos na hora da relação sexual. Nem a mulher, né? Com exceção, se a mulher for virgem, então, na primeira relação sexual, quando for romper o hímen, vai ter o sangramento ali, que esse é natural. Mas, tirando isso, não é natural ter nem esse sangramento, nem pro homem, nem pra mulher. E aí, se por conta dessa questão da fimose, você tem sangramentos na hora da relação sexual, vai procurar o urologista, porque pode ser que você precise fazer ali a operação ou não, beleza? Lembrando que, mesmo com a orientação da galera da área da saúde, que eu dou essas respostas aqui no canal, isso não quer dizer que você não deve procurar um médico pra te consultar. Porque, né, eu tô dando uma resposta aqui de uma forma geral, aleatória. O médico vai te examinar e vai te dar o diagnóstico pra você. Bora pra próxima pergunta aqui, que é... Ti, você também tem um palmeio torto? Se você assistiu esse vídeo até o final, coloca aqui nos comentários, tabu quebrado. Que eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa moral, que isso é muito importante pra mim, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Fui!